Salve galera do canal Bike Electric e Companhia Salve galerinha do Facebook Sou João Baltazar No vídeo de hoje eu vim explicar para vocês alguns detalhes do vídeo anterior Onde eu fiz a troca da câmara de ar da rola traseira da minha bicicleta Souza E algumas pessoas tiveram alguma dúvida Então eu vim esclarecer essas dúvidas aí para vocês ok Vamos até a bicicleta ali Vou dar uma mostrada lá no detalhe para vocês Vamos lá Bom galera a primeira pergunta que fizeram É porque o pneu está furando tanto Bom vamos lá Quando o fabricante lá fez a raiação da roda Da roda Bom primeiro O raio aqui é de ferro De aço carbono Isso aqui é inox Isso aqui é aço carbono Isso aqui vai ferro já logo Ele teve a infelicidade de colocar essas porcas aqui E Que estica os raios Ele colocou essas porcas de ferro também Tá E a cabeça da porca por dentro tem uma fenda E essa fenda É a ferramenta que fez ela deixou os cantos afiados Tá E aqui dentro do Do aro É bem em cima das cabeças aqui Essas porcas Tem uma fita Eu mostrei ela no vídeo anterior lá E essa fita Ela é um tipo de material É um material duro sintético né É só que quando colocaram Uma das cabeças A fita ficou dobrada E ficou uma da E parte de uma das cabeças ficou exposta E essa E quando põe o ar na câmara Na câmara de ar Ela pegava Bem em cima desse ponto E com o tempo ia cortando Aí causava um furo Não adiantava remendar Que ele ia furar de novo Vocês entenderam? Até o segundo remendo que eu fiz Tinha um furinho pequeno Tinha um rasgo desse tamanho assim Tá Então é isso que estava cortando É Vocês viram que no vídeo eu fiz a desmontagem A desmontagem na roda Retirei a roda aqui do quadro Tá Fiz a desmontagem E Coloquei Além de esparadrapo Em cima de cada cabeça dessa aqui Dessa boca aqui ó Eu coloquei uma borracha de câmara Cortei a Eu abri a câmara em duas partes né De ponta a ponta E coloquei uma Um lado dela aqui É Futuramente Assim que eu tiver que mexer aqui outra vez Espero que não tenha que mexer tão cedo Eu vou colocar uma Borracha de Pneu de De carro Pneu carro Caminhão Vou ver se eu descolo aí no borracheiro Para cortar uma Uma tira e colocar aqui dentro Aí deve resolver o problema Mas foi isso que foi feito aqui tá É por isso que furava tanto assim Então Eu estava observando aqui ó Eu achei o problema que era Tava Tinha uma Aí ó Tá dobrado aqui ó Tá E a ponta da cabeça do Do raio tava saindo Quando eu passava a mão assim Eu sentia que a fita tava em cima Mas não tava Tá Não tava Tava fora da Da cabeça do raio Fica mais ou menos assim ó Quer ver? Fica mais ou menos assim ó E aqui ó Tem aquela 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 fenda aqui ó Então quando eu ponho pressão Essa fenda aqui Fica forçando a câmara Câmara de ar entendeu? É onde que fazia o furo Tá? Tá? Eu tava vendo aqui ó Isso aqui é uma navalha rapaz Essas pontes aqui ó Isso é uma navalha aqui ó ó Bem afiada ó Tá vendo? E tem umas que tá meio desencontro Ó essa aqui por exemplo tá uma navalha Então eu fui na Comprei a câmara A câmara nova Peguei uma Pirelli Aí o cara falou que não tinha As fitas pra esse aro Só tem pra aro 26, 28 Daí pra cima Aí que que foi que ele falou É eu uso borracha Que nem você falou né Ele usa borracha também Aí eu tô colocando aqui ó Em cima de cada um Um teco de esparadrapo Com esparadrapo Aí depois que tiver coberto Aí eu vou colocar Eu peguei uma Uma câmara de ar que ele me deu Uma câmara velha Eu cortei ela E já vou E já vou Colocar aqui em cima Eu tô colando lá Pra ela ficar Pra ela ficar um É emendada né Eu só vou vestir ela aqui Aí eu vou colocar a câmara nova depois Tá? E aí galera Eu já coloquei aqueles esparadrapo Da cabeça De todas as tarraxas do Do raio Aqueles parafusos de aperto do raio Pra pipoca de aperto né Que ali aquilo tá aqui igual a navalha Algumas eu limei Pra tirar um pouquinho forte lá Mas o ideal Seria passar uma micro-retífica Deixar ela Ela legal ali Mas como ele é Como é um A tarraxa não é Não é de latão Ela é de ferro Se eu fizer isso O que acontece? É se molhar Como já tem alguns enferrujados Vai enferrujar E vai ter que cortar o raio Pra poder tirar fora Pra poder colocar Então é complicado Até isso aí Os caras pecam Eles colocam Coloca a tarraxa de latão né Que é mais fácil a gente arrancar depois Eu já cortei uma tira de borracha Da largura do aro Tá? Foi enendada com cola de borracha aqui E eu botei esse paradrão Somente pra arrematar aqui A sobreposição Tá? Já tá com furo aqui Do bico Então eu vou montar Vestir ele aqui E em seguida Eu vou recolocar o pneu E vamos E vamos Colocar a câmera dentro do pneu E montar a roda E encher esse negócio Pra ver se dessa vez Eu consigo ir pro centro da cidade Ok? Deixa eu baixar um pouquinho A câmera aqui Aí Beleza? Vamos lá Bom Encosta pra lá Aqui é um pouquinho pesada Por causa do motor É chato pra aguardar com essa roda E tá com o fio também Tá esticando Deixa eu... Vou ter que soltar um pouco mais de fio ali Mas deixa eu ver Vamos ver se dá pra fazer assim Aí Deixa eu pegar um bico lá Pra colocar o bico aqui Pegar um bico velho Pra marcar aqui Pra ele não sair do lugar Tá Isso aqui é um bico de câmara velha Tá? Então eu vou colocar aqui no furo Só pra... Pra cinta que eu fiz aqui de borracha Não sair do lugar Então vamos vestir ela aqui Vestir ela aqui Vamos dar uma girada aqui pra ver se... Tá tudo certinho Tá vendo? Fica um pouquinho pro lado Tem que puxar pro centro Tem que ficar bem centrado aqui Se não... Dá um... Ela não faz efeito Vai... Vai cortar do mesmo jeito Tá vendo? Fica um pouco pro lado Então eu vou pegar aqui E vou centralizar ela aqui Ó Eu cortei ela Exatamente pra ficar no centro aqui Ela não pode ficar dobrada As pontas Tem que ficar certinha aqui ó Bem centralizada aqui ó Tá vendo? Aqui Como é que tá? Aqui dobrou Tem que deslocar isso aqui Prontinho Aqui também Vou observar todinha Bom Agora quando eu colocar a câmara aqui A câmara vai encher E vai empurrar Tudo no seu devido lugar Com a pressão Ela vai tudo se ajeitar aqui dentro Se acomodar aqui dentro Esses bicos aqui Do... Essas focas aqui do... Do... Do raio Tem umas que tá Mais pra cima Outras mais pra baixo É... Complicado É adaptação Vamos lá A outra pergunta É... Como eu fiz Com esse cabo aqui Do motor Pra não danificar ele Pra puxar Pra poder tirar a roda Bom galera É... Eu recomendo Tá? Que vocês abram Aqui ó Tem essa tampa aqui Debaixo tem uma outra tampa menor Que vocês abram Localizem esse cabo E joguem ele pra fora Eu como já sabia Como tava o meu atítulo Já tinha aberto ali antes Pra ver É... Afiação Tudo certinho Só foi eu pegar aqui ó E puxar ele pra trás E depois eu puxei aqui Tá? Tanto que eu pus Esse foca-gato novo aqui ó Que não tinha ele aqui Eu botei pra ficar bem junto Aqui ao quadro Pra não ficar... Pegar na corrente Coisa assim Eu puxei ele e ele veio Ele veio mais ou menos Aqui assim ó Tá? Ele saiu daqui ó Teve foca-gato aqui Ele veio daqui Ficou isso aqui assim Mais ou menos ó Tem uma folga aí dentro Aí eu puxei ele aqui Então ficou uma lazeira boa aqui Aí quando eu soltei Ele não atrapalhou Eu fazer o serviço Tá bom? Então esse aí é o... Outro ponto que a turma tinha dúvida aí É... Eu resolvi desse jeito aí Tá bom galera? Então o... O quadro ele não... Ele não... Não tem problema Tá? Não tem problema se ele... Se ele tiver... É... É... O fio não tem problema É só puxar ele que ele vem Tá? Ele tem uma folga aqui dentro da centralina ali Tá bom? Mas... Por meio das dúvidas Eu recomendo que vocês abram aqui Tirem a outra tampa Com muito cuidado Puxem os fios Localizem ele E vão puxando ele devagar Até ele ficar com... Pelo menos uns... Um palmo Dois palmos de folga aqui Tá? Aí vocês podem fazer o serviço tranquilamente Ok? E aí E aí Uh...